E num passe de mágica, aqui está o estúdio preparadinho para começar 2016 com o cachorro já latindo. Aqui está a minha corujinha, que eu tomei vergonha e troquei o olhinho dela, ó. Eu tenho o olho azul e também troquei esse aqui, ó, que estava um pouquinho caidinho, meio feinho. Aqui continua aquela placa, todas as visitas precisam ser aprovadas pelo gato. Eu acho que isso aqui não estava, essa placa não estava aqui no passado, não lembro. Tem que ver o outro vídeo, gente. O vídeo do Estúdio Bridget Tour 2015. Meus quadros continuam, isso é acrílico sobre tela, aqui é um e ali tem outro. Vamos começar com... Ah, vou dar uma geral. Já vemos um gato ali, ela deitada. Deitada na cadeira. Outro gato ali, olhando o que está acontecendo. Ih! Vamos lá, vou passar bem devagar, que eu estou filmando com o celular. Aqui, esse quadro aqui, eu não sei se no ano passado só tinha a folha e eu botei moldura em todos. Então, já é uma modificação. Aqui eu tenho o presente de Natal, que eu ganhei, que é uma Big Shot da marca Cizix. E essa máquina aqui, ela é usada para fazer corte de alguns materiais, não só papel, ela corta couro também, corta tecido. E ela faz emboss, que é o alto relevo, o baixo relevo também. Ela é ótima, qualquer hora eu mostro para vocês algumas coisas. A minha, Ariel. Essa é a Ariel, é uma duende. Muito bonitinha ela. E eu reformei, porque ela estava velhinha. Então, fiz até um lação aqui para ela. Ela tem um outro amiguinho, que eu estou reformando também, por isso ele ainda não está aqui. Ela é muito bonitinha. A impressora é nova, porque aquela do ano passado, pifou, foi para o brejo, era muito velha. Impressora para papel A4, que é o normal, né? Ali eu tenho mais um desenho que coloquei a moldura. Aqui, antes da gente passar para o lado de lá. O gato dormiu. Agora vamos para... Ah, passar aqui. Antes, vamos para cá. Aqui, aquele baú continua o mesmo. Uma gata. Olá! O baú continua o mesmo. Ele tem uma porção de tecidos e de cola também, vidrões de cola. Essas bolsas eu modifiquei, porque aquelas do ano passado não aguentaram, já estavam velhas também. E aí coloquei essa, o meu material mais... Que eu uso com mais frequência, material de arte. Eu coloquei nessas bolsas aqui. Elas já estão prontas para qualquer viagem que eu faça. É só pegar e o material fica quase todo aqui dentro. Quase tudo que eu digo. O que tem mais aqui são canetinhas, lápis, essas coisas. Comprei uma mochila também, porque além dessas duas bolsas aqui, eu costumo levar essa mochila também. Ó, aqui é uma bolsinha que eu fiz um vídeo sobre ela. E ela é boa porque ela abre assim, ó. Ela é bem espaçosa. Tem muita coisa aqui dentro. Tá? Então, o vídeo, se não estiver aparecendo aqui, gente, é porque eu ainda não lancei no YouTube, tá? Mas ele já está gravado e já está aqui no YouTube. Ele só não está liberado. Porque eu libero aos poucos. Se não, se for liberar todos os vídeos de uma vez, vão ser, sei lá, quantos vídeos no mesmo dia e não dá. Tá? Então, aqui é o meu feidório, que eu já mostrei também num vídeo. E esse aqui é um outro feidório que eu fiz, porque eu precisava, eu preciso de dois. Esse aqui tem aquele plástico, aquele borrachado, né? Vermelho. E atrás é feita uma pele. É artificial, tá? Eu não uso nada de origem animal. E esse aqui é a mesma coisa desse, só que eu virei ao contrário. Eu botei a pele pra fora e a borracha pra dentro. Mas é a mesma coisa, é o mesmo feidório. Aqui eu tenho um planejador também que vai dentro desses feidórios, ou um ou outro. Ele também vai. E eu fiz porque eu gosto muito de papel quadriculado. Normalmente eu não gosto de fazer, assim, botar papel quadriculado à venda lá na loja, porque ele é um papel muito fino. Eu não tenho como alterar isso, né? Porque eu já compro papel assim, em pacotes desse tamanho, e aí divido, corto e faço o livro. Então, ele é um papel que mancha. Eu fiz um vídeo também, gente, gramatura de papel. Pra mostrar pra vocês quais os melhores papéis. Melhores que eu digo, assim, os papéis adequados pra você escolher de acordo com o que você quer. Aí fiz esses marcadores aqui também, ó. Muito legais. Ó, o que eu tava dizendo é que ele mancha aqui. Isso aí eu mostro lá no outro vídeo, ó. Tá vendo? Ele mancha. Porque esse papel aqui é fino, né? Mas esse planejador aqui tá sendo ótimo, ótimo. Tá organizando demais a minha vida. Isso aqui eu cortei, fiz também. Muito, muito legal. Aqui eu tô reformando essa capa, porque ela tá velha, ó. Então, tô cobrindo novamente. Nada demais. Então, tem material, uma baguncinha aqui na minha mesa. Isso aqui é a minha bruxinha. Essa aqui não tava aqui no ano passado, quando eu mostrei o vídeo, ó. Eu acho que essa bruxinha é a minha cara, assim. Será que é? Hã? Ó. Será que é? E ela é um porta-canetas. Aqui tem o meu mago, continua o mesmo mago. Aqui eu acrescentei uma tartaruguinha do projeto Tamar. Ó a etiqueta, eu acho que não vai aparecer, que vai ficar embaçada. Projeto Tamar. Isso aqui são experiências que eu fiz, ó. Depois eu mostro pra vocês o que que é e pra que que serve. Mas, aliás, pra que serve eu já posso até dizer. É pra Art Journal ou Projeto Arte do Dia. Isso aqui, bom, aí vem a minha pedra, né? Meu cristal. Isso aqui é uma orgonite. Pra quem não conhece, orgonite é um objeto de resina. Ele foi feito. Não vem assim da natureza. E aí, aqui dentro coloca, assim, alguma pedra desse tipo aqui e alguns metais. E ele serve pra transformar energias. Como eu fico muito tempo do lado de computador... O computador tá aqui. Como eu fico muito tempo do lado de computador, eu uso essa pedra aqui. Eu ganhei de presente. E eu uso pra transformar as energias. Energias boas. Energias ruins. Uma na outra, vai. E vai. Aqui continua a mesma coisa, ó. Várias tesouras, estiletes, martelos. Não mudou, não modificou muito, não. Aqui tem uns sprays que não tinha no passado. Spray de álcool, de purpurina, de água e de glicerina com água. Glicerina com água é uma das coisas mais úteis que a pessoa pode ter no estúdio. Aqui continua do mesmo jeito, né? Uma caixinha pra coisa... Baguncinha, né? Baguncinha pequena. Uma calculadora. Essa caixa eu acrescentei esse ano também. Isso aqui é marcador de página. Ó. Ele é assim. Deixa eu pegar aqui pra você ver. Quando eu quero marcar a página, eu venho aqui e faço isso, ó. Ou, por contrário, eu também posso virar e fazer isso. Então, ele é um marcador de página. Aqui no esse. Eu tava fazendo aqui. De vez em quando eu faço, eu coloco aqui, ó. Esse. Todo de brilhoso. Esse. Esse. Isso aqui também é marcador de página, ó. Aqui. Eu tava fazendo... Pra mim. Experiência. Aqui algumas tags em alto relevo, tá vendo? Isso aqui já foi aquela máquina ali que fez. Ó. Baixo relevo e alto relevo, tá vendo? Então, eu fiz uma porção. E eu uso, porque eu uso no meu planejador. Eu uso pra colocar lembretes. Olha essa aqui, bonita. Coloridas também. Tem várias aqui. Bom, aí vem o aquecedor, que também não tinha ano passado, um aquecedor de emboss. É só puxar, ele já tá ligado ali atrás. É só puxar e aquecer o que eu quiser. Também é pra Art Journal. Aqui eu tenho um... É isso aqui, ó. Um imã da Universal Studios, que eu não tinha colocado aqui ano passado, não sei porquê que eu não coloquei. E aqui um outro imã, porque eu adoro a Universal Studios. É um lugar que eu amo de paixão. O computador desligou sozinho. Tá em mão de espera. Aqui tem outra. Outro imã da Universal. Mais alguns imãs. Aqui é um conjunto de papéis de nada, que eu uso às vezes pra escrever alguma coisa rápida. Esses papéis ficam aqui à mão. É uma caixa de clips. Um cofrinho que não tem nada. Vocês viram ano passado, continua sem nada esse cofrinho. Um espelho de aumento pra tirar as várias pestanas que entram nos meus olhos todos os dias. Aqui em cima eu tenho essa corujinha. Eu acho que vocês não tinham visto a corujinha. E esse bonequinho tipo guardinha inglês. Um Minion. Aquele ovo ainda permanece aqui. Os outros quebraram. Clips. Borracha. Arquivo pra cartões, que é muito útil. Nossa. É um mini arquivo desse aqui que eu já vou mostrar. Então, esse é um arquivo pra cartões. Aqui é mais um desenho que eu coloquei na moldura, ó. Ficou legal, né? Aqui ainda é aquela caixa de... Ai, esqueci o nome disso. Gente, que cabeça. E nessa caixa não tem nada demais. Tem rolls, tem esse padzinho pra tirar esmalte da unha, hidratante, alguns anéis, luceirinhas, prendedores de cabelo. Não tem nada demais. Embaixo dele eu tenho... Esse livro. E esse. Esse aqui não tinha aqui no ano passado, quando eu mostrei no vídeo. É do Christopher Penzac. The Witch's Shield. É ótimo em inglês. Esse aqui é The Outer Temple of Witchcraft. Também é do Christopher Penzac. E é o que tem na caixinha e nesse montinho aqui. Isso aqui também é uma novidade. Foram luvas que eu comprei pra proteger a mão, porque eu fiz um corte horrível, horrível no segundo semestre do ano passado. Eu tirei um pedaço desse dedo aqui. Eu tava cortando com o estilete e segurando o papelão com essa mão. E o estilete passou, tirou um pedaço, foi sangue pra tudo que é lado. Foi uma coisa horrorosa. Então eu comprei essas luvas aqui pra proteger a mão, porque eu preciso. Foi a primeira vez que eu me cortei feio, 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 feio. Aqui continua a minha bandejinha de incenso, cheirinho, estrela. Acho que nós temos que passar pra vocês, né? Isso aqui é uma estrela do mar fossilizada. Aqui são os dentinhos da estrela, ó. Dentinho dela. Aqui são alguns pincéis de uso imediato, cola. Isso aqui é um furador de lombada. Aqui tá o barbante que eu uso pra amarrar os pacotes Bridget. Aqui são de frascos que eu já fiz. Alguns estão vazios porque eu coloco aqui, eu vou juntando frascos, né? De gesso e de cola. Esse gesso e cola, eu tenho vídeos sobre como fazer gesso em casa. Que eu vou mostrar, se não tiver aparecendo, gente. Gente, o que não tiver aparecendo aqui em cima, quando eu falo, é porque eu ainda não lancei o vídeo, tá? E o que tiver aparecendo, você clica. Aí você vai pra uma outra página. Você deixa a página lá esperando, enquanto você vê, acaba de ver esse vídeo aqui. Tem balinha, porque eu tô sempre mordendo alguma coisa, né? Masticando balinha. Aqui eu tenho uma guilhotina pequena, uma guilhotina manual. E tenho também esse scoring board, que é pra fazer limpo, em capa-péu. E aqui, cofrinho de moedinhas. Deixa eu trocar. Moedinhas de Londres. Aqui temos um gato, dormindo, com muito sono. Esse é o Noel. Aqui eu tenho o arquivo grande, tamanho A4. Ano passado, eu fiquei o ano inteiro fazendo arquivos, porque saiu muito arquivo desses aqui. E eu substituí por uma coisa que eu tinha aqui. E ele é muito útil, gente. Porque toda vez que você me pede um livro, ou que eu faço um livro que eu quero fazer, assim, de livros ponta minha vontade, eu faço um projeto. Então, eu pego um papel, eu coloco todas as dimensões do livro, quantas folhas ele vai ter, qual é o material que eu vou usar, quanto custa cada material que eu vou usar. Faço um desenho da capa, tudo, tudo, tudo referente a um livro. Todos os livros aqui têm isso. Então, eu resolvi colocar esses projetos aqui. Então, temos aqui, ó, livros medievais, arquivos, que são esses, pastas, livros diversos, travel book, algum envelope boss, que são book of shadows, ou livro das sombras. Tem alguns envelopes aqui ainda um pouquinho vazios, mas eu estou desconfiada que só esse arquivo aqui não vai dar até o final do ano, não, vou precisar de outro. Deixa, vamos ver. Agora, o momento esperado, que muita gente quer saber o que você tem nesses armários. Vamos lá. Bagunça e quinquilharia, ó. Aqui eu tenho post-it, alguns apontadores, fone de ouvido, alguns imãs também, que eu não consegui colocar em lugar nenhum. Isso aqui é da minha máquina SISX, nada demais. Aqui eu tenho um datador, que eu uso no art journal, na arte do dia, para colocar a data. Estilo, né, frescura minha, mas é. Aqui eu tenho algumas tags que eu guardei. Aqui são pregadores pequenininhos, tipo pregador de roupa. Às vezes eu quero mandar um bilhetinho para alguém e eu prendo com pregador de roupa. Aqui eu nem vou abrir, porque eu estou com uma só mão. Isso aqui são parafusos. Parafusos, alguns parafusinhos que eu uso, eu uso. Isso aqui é uma trena. Isso também é uma trena. É uma pinça que eu preciso, outra durex. Isso aqui é um fio de cabelo, que serve para cortar pontas. Pontas de papel e para fazer dobradura também. Ali tem outro. Aqui é um cortador de linha, mas eu também uso para desgastar um pouco folhas na hora de envelhecer. E aqui são aplicadores de ilhóis. Aqui eu tenho um monte de cola, gente. Não vou nem tirar daqui. É cola Mod Pod, cola transparente, cola comum, Super Bonder, tem tudo. Isso aqui é Nankin. É um vidrinho de Nankin. Aqui eu tenho o carimbo do Estúdio Brist. Isso aqui é para fazer uma experiência. Eu estou esperando um outro material chegar para eu poder fazer uma experiência com isso aqui. Isso são só sombras para olhos, maquiagem. E aqui é bem a mais baratinha que eu achei. Foi R$18,99. Não tinha mais barato que isso. E eu precisava também de muitas cores. Então, eu vou fazer uma experiência com isso. Depois eu boto o tutorial lá na minha playlist de tutoriais e dicas. Você vai lá e vê o que eu fiz com isso aqui. Aqui são pincéis da Sakura, que é uma marca que eu adoro. Pincel com água. Aqui é outro. Esse aqui são de reservas, né? Tenho várias borrachas também. Aqui eu tenho grafite aqui dentro. Mas eu tenho sempre borracha de reserva. Essa caixa aqui não tem nada e essa também não tem nada. Essa caixa não tem nada porque eu vou fazer depois um tutorial de como fazer estojo de aquarela para viagem. Um estojinho assim pequenininho. Esse aqui é até melhor, porque ele é bem fininho. Esse aqui é um pouquinho mais grosso. Mas é pequeno também. Alguns grafites. Isso aqui é uma caritinha que a gente passa no papel. E ela vai deixando esses desenhos aqui no papel. Desenho natalino. Isso aqui é bonitinho, bonitinho. Uma gracinha, essa canetinha. Bom, vem aqui. É só. Também só, né? Agora essas gavetas aqui tem fita banana, mais fita banana. Aqui eu tenho um licenso chamado palo santo. Ele é de madeira. E eu deixo sempre aqui, porque eles usam um perfume muito forte e acaba contagiando a gaveta toda. Isso aqui é do meu cortador de círculos. Aqui outra fita. Isso aqui é um... Olha só. Chaveiro. Eu não uso, porque eu tenho medo de quebrar. Isso aqui são pedrinhas de cristais pequenininhas. Que eu tenho medo de perder, então eu não boto no meu caldeirão. Eu boto aqui. São muito pequenas. Aqui eu tenho um porta agulhas. Ó. Da Pfizer. Isso aqui é uma brincadeira que a Pfizer fez. Porque vinha bala aqui dentro. Bala de hortelã, de menta. Aqui eu tenho alguns pinos que eu uso para fazer aquela capa medieval da Hermione. Que a capa vira tempo. A capa vira tempo. Aqui são... São pontas de caneta. Isso aqui não é ponta de caneta. Isso aqui é de compasso. Mas isso aqui, por exemplo, ó. E isso aqui é estilete. Olha só. O original é isso aqui. Pena, né? Pontinha de pena. Para a escrita com nanquim. Isso aqui é um chile. Que eu uso, sabe para quê? Para fazer carimbos caseiros com borracha. É um outro tutorial. Que se eu não tenho, eu vou ter. E se eu tenho e não lancei, é porque não chegou o momento mais. Vai lá na minha playlist. Aqui são vários pendrives. Com uma opção de fotos do estúdio. Aqui é um isqueiro. Porque isso aqui é o que eu uso para fazer... Para colocar cera nas cartinhas do estúdio. Aqui são etiquetas também. Pequenas etiquetas. Aqui é o celular velho. Outro celular velho. Isso aqui... Nem sei o nome disso mais. É um modem. Modem velhinho também. Essas duas coisas aqui tem cera em pasta. Não, isso aqui é um hidratante, gente. Também é demais, né? Isso aqui é cera em pasta. Eu vou depois dizer para vocês o que eu uso com cera em pasta. Também é legal para quem faz parte do dia. Isso aqui são vários estiletes. É um estoque de estilete. E isso aqui também é um estoque de tesouras. São as tesouras mais sensíveis. Eu guardo aqui para não misturar com as outras. Às vezes eu também não tenho mais lugar para botar um aqui com as outras. Porque está tudo lotado, né? Tá? Uma coisa que eu acho que eu esqueci de mostrar para vocês. Vou dar uma geral aqui para vocês ficarem perdidos aí no que eu estou falando. Esqueci de mostrar para vocês nessa caixa. São esses dois medalhões daquela capa que eu falei, né? Capa vira tempo. Era isso aqui que a Hermione Granger usava no filme O Prisioneiro de Azkaban para voltar o tempo atrás e poder estar em dois lugares ao mesmo tempo e modificar o futuro. Tá? Essas aqui ainda são capas que eu vou fazer. Aí eu tenho... O gato já saiu dali. Claro. E para onde é que ele foi? Aqui para a minha cadeira. É só sair da minha cadeira. É só eu levantar que ele vem e senta, deita. Bom, aqui está... Deixa eu puxar. Aqui continua aquela confusão de rolos de curino, rolos de papel, de papel holandês. O meu caldeirão continua ali. Acho que ele está mais cheio ainda. Também continuam ali os meus elefantes. O meu circulador, condicionador de ar, né? Meio a meio. Essa caixa também não estava aqui no passado. Ela está cheia de tecidos. Quer dizer, o volume de tecidos aumentou. Eu ganhei alguns tecidos. Aliás, eu ganhei muitos tecidos. Aí eu tive que botar tudo nessa caixa maior. Aqui continua do mesmo jeito. Eu coloco alguns papéis. Aqui embaixo é cheio de material do estúdio. Cheio, cheio. Todas as partes de baixo. Aqui eu tenho os carimbos, assim, material de carimbar. Então, tem algumas carimbeiras aqui, ó. Deixa eu levantar. Algumas carimbeiras. Tenho pozinho de emboss. Outras carimbeirinhas menores. Então, plaquinha de acrílico. Então, isso aqui é o meu, minha caixinha mais imediata. Ali eu tenho uma porção de papeizinhos, né? Restinho de papel. Tenho até bloco também, né? Os pedaços de papel que o senhor fez pra mim. Coloco aqui, que eu não estou fora. Aqui embaixo eu tenho papel pra aquarela. Ali eu tenho algumas folhas envelhecidas. Vou fazer um livro envelhecido. Essa prateleira daqui, o ano passado, estava... Aqui. Então, eu só troquei. Passei daqui pra lá e de lá pra cá. Então, aqui continua do mesmo jeito. Não mudou nada. Eu tenho uma caixa com restinho de fita. Aqui, livro das sombras, eu tenho pentagrama de metal. Restinho de corino. Moldes, cabeceado. Ah lá, mais um quadro que eu botei a moldura. Mini livros, tags. Continua tudo do mesmo jeito. Sem mudança. Isso aqui eu também ganhei de uma prima. Em cima continua do mesmo jeito. Eu quase não mexo. Alguns livros teste. Aquilo ali, daqui a pouco eu mostro pra vocês o que é. Aqui continuam os tecidos já laminados. Essa caixa aqui também é nova. É uma caixa que eu estou usando pra colocar material de arte do dia. Depois eu mostro pra vocês o que tem em um outro vídeo. Porque é muita coisa pra mostrar num vídeo só. Já estamos em 14 minutos. Ali tem mais um gato preto. Vamos começar lá por cima. Isso aqui é uma caixa de envelopes. Aqueles envelopes bonitos. Ali é outra caixa de envelopes. E em cima é uma caixa de... Deixa eu ver se eu consigo pegar. Sem carinho. Essa caixa aqui não tem nada. Mas eu guardo porque ela é bonitinha. Pode ser que eu use pra alguma coisa. E nessa caixa aqui eu tenho as minhas washi tapes. Haja washi tapes e haja... Eu não sei, acho que... Não sei como, em que momento é que eu vou conseguir usar tanta washi tape. Algumas eu ganhei. Aliás, algumas não. Boa parte delas eu ganhei. Ó. São muito bonitas. Muito lindas, né? Olha aquelas ali. Aqui continua do mesmo jeito a minha... O meu... Minha prateleirinha de... Bujingangas, né? Aqui tem as velinhas Brigitte. Que foram as... Foi o que a gente começou a fazer quando abriu o estúdio. Foram velas artesanais. Os globinhos. Todo mundo diz que... Estão fora de moda, mas eu gosto. Mais um quadro, uma moldura. Ó. Aquele foi o que fiz. Algumas miniaturas. Algumas dobraduras também. Ó, de origami. Nessa caixa aqui tem duas varinhas. Uma do Harry Potter e acho que a outra é da Hermione. Lá da... Que vieram da Warner. Em Londres. Eu mostrei pra vocês essas varinhas lá no outro estúdio Brigitte Tour 2015. Aqui tem a minha Nessy. Essa Nessyzinha aqui, que eu adoro. Ela toca uma musiquinha. Aqui tem um livro... Um dos livros das sombras meus. Que... Casa de Ferreira e Espírito de Pau. Esse livro aqui é muito, 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 muito velho. E ele tava caindo nos pedaços. Eu tive que botar plástico. Refazer a capa dele. Botei uma capa mais durável. Então... É... Esse é um deles. Depois eu mostro outros, tá? Nessa caixa aqui eu tenho... Deixa eu arrumar o resto aqui. Eu tenho alguns cortadores. Então não é só com a máquina da SISX que você pode fazer cortes em papel. Também tem esses aqui, ó. Esse aqui é um cortador de árvore de Natal. Esse aqui é de bonequinho de neve. Tag. Esse aqui é arredondador de pontinhas. Cupido. Cupido. Trevo. Esse aqui deve ser de coraçãozinho. Selo. Tenho vários. Quer dizer, não tenho vários, não. Eu tenho essa caixa aqui, na verdade. Eu não sou muito de comprar. O cortador. Esse aqui também é legal. Porque ele corta folhas, assim, do lado das folhas, né? Então, não é um corte pequeno como esse. É um corte grande que você vai cortando, cortando. E pode fazer a borda inteira de um papel, assim. Desse jeito aqui. É legal. Coração. Então... Aqui eu tenho algumas dobraduras. E aí vai. Papel. Linhas. Elásticos. Fitas e rolos. Mais fitas. Aqui eu tenho um monte de pincéis. Aqui eu tenho material de feitório. Carimbos. 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 Carimbos é legal. Carimbos. Vamos lá. Carimbos, gente. Eu tô fazendo, tô começando. E acho que... Já tô com uma boa quantidade de carimbos. Esse aqui eu comprei no outro dia. Achei que ele era pequeno. Gente, olha o tamanho disso. Olha isso aqui. Incrível, né? Muito grande. Aqui eu tenho um carimbador. Que eu já fiz vídeo sobre como você fazer um desses. E aqui eu tenho um monte já de carimbos. Acho que não vão chegar mais alguns carimbos. Tá vendo? Aqui eu tenho cortadores também, ó. Da máquina SISX. Esse aqui é um. De passarinho. Acho que tem mais aqui. Aqui eu tenho placas de fazer embosa. Outro relevo. Outro relevo. E assim vai. Alguns carimbos. Olha, alguns carimbos que eu faço. É... Deixa eu ver se eu consigo. Tá aqui. Aqui, ó. Esse é um carimbo numa borracha. Esse aqui foi eu que fiz. Eu uso bastante esse carimbo. Tem um vídeo meu. Eu acho que é... A volta da bruxa. Um vídeo de Halloween que eu uso esse carimbo aqui. Ó. Fiz duas folhas. Uma assim. E a outra assim. Eu uso as duas. Eu uso um lado e o outro da borracha. Tá vendo? Tá? Eu acho que também tem vídeo meu sobre como fazer carimbos. Se não tiver, vai ter. E é isso, pessoal. E é só. Ah, uma coisa importante que eu já ia... E já ia... Eu não posso deixar de mostrar pra vocês que é a minha bruxinha nova que fica em cima do ventilador. Ó. Essa bruxinha também ganhei no final do ano passado, ó. Muito bonitinha. E é isso, pessoal. Então, mais uma panorâmica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu pretendo todo começo de ano fazer um vídeo que é Estúdio Brigitte Tour. Pra vocês verem as notificações. Ou não. Que aconteceram durante o ano. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like. Não esqueça de dar o like. Se inscreva no canal. Ó. Sabe o que é isso? Vocês ouviram esse barulhinho? Tchic. Sabe o que foi? Ó. Um gato espirrando. Vai pra cá, gato. Um gato espirrando. Foi isso. Então, como eu tava dizendo, inscreva-se no canal. Dá uma olhadinha lá nas minhas... Na minha playlist. Nas minhas playlists, né? Né? Ih. Erro de gravação. Dá uma olhadinha lá nas minhas playlists. E é isso, pessoal. Obrigada por assistir o vídeo. Ui. Mais um pouquinho. Tô passando rápido, né? Pronto. Obrigada por assistir o vídeo. Beijo. Tchau, tchau.